Whatcha gonna, whatcha gonna do with that dessert? Música Ata fé na Thursday e de que? Tutorial de maquiagem Gente, hoje vocês estão estranhando Eu sei que vocês estão porque eu estou Toda, né, produzida De uma maneira extremamente diferente Do que vocês estão acostumadas a viver aqui Perguntei lá no snapchat Se tu ainda não me segue, é Bru com H Malheiros Se vocês queriam que eu produzisse um vídeo Um vídeo sobre garotas Tumblr Ou Tumblr Girl Então esse vídeo tá super diferente Porque eu fiz a maquiagem, fiz a pele, fiz o cabelo Fiz tudo com vocês Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo Esse percenzinho que vocês estão vendo aqui é falso, tá? Eu não furei o septo Mas eu me diverti muito gravando Espero que vocês também se divirtam assistindo Se vocês quiserem mais vídeos assim Clica muito em gostei e se inscreve aqui no canal pra ficar ligadinho nos próximos Eu tô tendo algumas ideias bem diferentes E acho que vocês vão gostar muito Mas gente, é claro que existem várias opções de maquiagem Tumblr Eu fiz algumas pesquisas e a maioria delas As maquiagens são todas opacas Em tons neutros, então eu decidi fazer uma maquiagem opaca Mais clara na parte superior E dei uma escuridência aqui na parte inferior pra abrir os olhos Com o corretivinho na linha d'água E a maioria das maquiagens também tem os olhos super expressivos Bastante máscara de cílios Então façam as adaptações de vocês Eu também percebi que tem muita maquiagem com batom bem neutro Bem nude, mas eu quis trazer Uma boca mais escura que eu acho que fica um pouco mais contextualizado Mas existem N possibilidades pra te ficar parecida assim com uma garota Tumblr Eu não me considero uma garota Tumblr Eu só fiz esse vídeo porque vocês pediram bastante E eu acho super bacana pra gente ousar e sair um pouco da mesmice de sempre A gente se inspira muito nas gringas quando a gente quer fazer isso, né? Porque elas... Eu acho que lá o povo é um pouco mais ousado As pessoas não são tão críticas quanto aqui muitas vezes Então eu acredito que é bom pra gente dar uma libertada, sabe? Eu confesso que eu adorei ficar assim, diferente com o coquinho E o piercing de sept e tal Mas dá pra usar boné, dá pra usar touca E tem várias, várias opções pra vocês se inspirarem na internet Se vocês colocarem lá no Google Tumblr Girl ou Garota Tumblr Vocês vão achar, assim ó, mil e uma possibilidades Então esse vídeo é mais uma brincadeira E uma forma da gente se libertar um pouquinho E sair do convencional Eu espero muito que vocês gostem Maiorinha dos produtos usados é claro que vocês encontram lá na minha lojinha Bruna Malheiros Shop Cupom do desconto lojinha da Bru Agora chega de blá 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 E vamos lá conferir logo essa maquiagem Nossa, ó pessoa acabada da vida Cabelo desgranhado, sem maquiagem Nossa, vamos dar um jeito nisso aqui Porque não tá legal não, né? Tá, é péssimo Mas espera um pouquinho aí Que vamos fazer uma transformação E voltarei Diva Pronto, tô arrumadinha agora Nem parece mais a mesma pessoa, né? Confesso que tô me sentindo muito diferente Com esse piercing de septo Esse cabelo diferente Mas é uma brincadeira Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Agora vamos lá logo começar esse tutorial E como ser uma garota Tumblr Bom, a primeira coisa de ir na maquiagem Tem que fazer a correção da sobrancelha Ela faz muita diferença E todas as fotos que eu encontrei As garotas estão com a sobrancelha bem corrigidinha Vou deixar um videozinho aqui Onde eu já ensinei como fazer essa correção Então clica aí e confere Vamos começar então a fazer essa maquiagem Eu vou primeiro aplicar um corretivo Esse aqui da Catarina e Rio Da palhetinha Por toda a minha pálpebra Ele que vai me ajudar A segurar a maquiagem A pigmentar bem as sombras Hoje eu vou usar essa palhetinha aqui De 12 cores Da Bitava Vou começar usando esse tonzinho De marrom mais clarinho Com o pincel 136 Da Dye Makeup E vou aplicar ele bem no meu côncavo E no cantinho externo Fechando o cantinho externo Esse tom como ele é bem clarinho Ele vai servir como Um marrom de transição Então eu vou fazendo a aplicação Até conseguir uma cor um pouco mais intensa E já vou esfumando as bordinhas Pra já ir criando o nosso esfumado Agora eu vou vir com essa sombra aqui Que é a Moca da Tracta Ela é um marrom bem quente e terra Que eu adoro É uma sombra bem avaludada Com o mesmo pincel Eu vou aplicar ali no meu cantinho externo Escurecendo o cantinho externo Gente, eu tô meio rouca Então me desculpem, tá? Com esse mesmo pincel Eu vou esfumando E aplicando essa sombra Pra também já deixar o efeito Do degradê ali no côncavo Sem ter muitas marcações Vou esfumando Agora eu volto Com o primeiro tonzinho De marrom mais claro E vou retocar Pra conseguir criar uma transição Bem bonitinha Então eu volto com esse tom no côncavo Fazendo movimentos de vai e vem Circulares E também ali no meinho Da pálpebra Onde acaba a sombra marrom Mais escura Pra também criar um degradê Com os dois tons de marrom Pincelzinho, aplicador de sombras E essa sombrinha aqui Que ela é um bege bem clarinho Vou fazer a aplicação dela No restante do meu olho Ali na pálpebra móvel E também vou arrastar ela Pro restante da minha pálpebra Abaixo da sobrancelha Pra já selar todo o corretivo Que a gente aplicou antes E também pra ajudar Na transição do marrom Pro tom de pele Volto com o pincelzinho E esfumar aí do acabamento Tô usando sombras opacas, gente Porque pelas minhas pesquisas Elas sempre estão assim Com maquiagens mais opacas Em tons mais neutros Então por isso que eu optei Fazer essa maquiagem Não é nada diferente Do que eu já tenho aqui no canal Mas é pra inspiração mesmo Pra vocês se inspirarem Vamos delinear o olho então Vou usar o delineador em gel Da Dylos Pro Com o pincelzinho L70 Da Love Beauty chanfrado Vou fazer primeiro O delineado carimbando O cantinho interno Pra ficar bem fininho Vou arrumando aos poucos Faço o delineado primeiro Na pálpebra móvel Como vocês já estão acostumadas A ver aqui no canal Agora vamos puxar o gatinho então Vou virar a pontinha do pincel Pra dentro do rosto E vou começar puxando Um traço Renta os cílios ali Inferiores Ali no cantinho externo Do olho na linha d'água Puxo em direção A sobrancelha Meio na diagonal Agora viro o pincel Com a pontinha pra fora E vou emendar Um traço Saindo da ponta Pro delineado Da pálpebra móvel E agora é só Ir corrigindo Preenchendo Deixando o delineado Mais harmônico Mais arrumadinho Máscara turbo 5 Agora nos cílios superiores Somente Aplico bastante máscara E na sequência Eu já vou vir com os cílios postiços Da Dye Makeup 217 Com a colinha Da First Kiss Toda a listagem dos produtos Vai estar lá no blog Bonitinho Tá? Faço a aplicação dos cílios Com uma pinça Pra me auxiliar Aplico primeiro no centro E depois colo As bordinhas As pontas dos cílios Vamos dar um jeito Nessa pele então Primer da Eudora Vou fazer a aplicação Com o próprio pincelzinho Que vem no primer Por todo o meu rosto Minha pele tá um pouquinho Mais seca Então por isso Eu tô usando ele Porque ele é mais serosinho A base que eu vou usar hoje Vai ser a Bad 2 Também da Eudora Da Skin Perfection Vou fazer a aplicação Com uma esponjinha Beliz Já umedecida Direto com a esponja Porque essa base Gente, ela tem alta cobertura Então pra ficar um pouquinho Mais leve a cobertura Eu gosto de aplicar direto Com a esponjinha Umedecida Que deixa dar um acabamento Mais suave na pele Faço a aplicação Por todo o rosto Orelha Esfumo o pescoço Antes de fazer a aplicação Na testa Gente, eu vou vir Com o pincelzinho De precisão Língua de gato E um pouquinho da base E vou contornar Minha sobrancelha Na parte superior Faço o contorno Com a mão bem nevinha E com pouco produto Pra não ficar Com excesso de base Ao redor da sobrancelha Faço os dois lados Aplico um pouquinho Também com esse pincel Ali no centro Entre as duas sobrancelhas Pra facilitar E volto Fazer a aplicação agora Com a esponjinha Beliz E a base Como eu fiz em todo o rosto Hora do corretivo Então vou usar o quartetinho Da Katerine Hill Com o pincel L17 Da Love Beauty Vou fazer a aplicação Abaixo dos olhos Pra dar aquela iluminada E também cobrir O restante das olheiras Vou fazer a iluminação Também nos pontos centrais Do rosto No topo do nariz Centro da testa Queixo Venho com a esponjinha Da Beliz E vou dando acabamento Por tudo Pra ficar bem bonitinho Hora do pó facial Vou aplicar o pó 01 Da Vult Nos pontos onde eu apliquei O corretivo Porque ele é bem clarinho Então ele não vai tirar O efeito de iluminação Do rosto E eu faço a aplicação Com o pincelzinho Da Dye Makeup 140 Que ele é um pincel Desfumar assim Bem gordinho Então facilita E no restante do rosto Vou usar esse pozinho Que é lançamento Da Dylos Que é maravilhoso Eu não lembro a cor dele agora Mas eu vou deixar lá no blog Faço a aplicação por todo o rosto Com o pincel maior de pó mesmo Faço uma pele Gente bem preparada Porque todas as fotos Que eu vi também Elas estão com a pele Super divina Agora eu vou usar Esse bronzerzinho aqui Deltor Que é o bronze Esplendor E vou aplicar Com o pincelzinho De blush mesmo Ali na minha maçã Pra dar aquela Emagrecidinha no rosto Abaixo da mandíbula Pra diminuir a papada Na testa E no nariz Eu vou usar Aquele mesmo pincelzinho Da Dye Makeup 140 Pra fazer o contorno Dar uma diminuidinha Também no nariz Deixar ele mais perfiladinho Como blush Eu vou usar As pérolas iluminadoras Da Eudora Vou fazer a aplicação Com o pincel próprio Pra blush Ali na maçãzinha Levando em direção As têmporas Eu amo esse blush Porque ele já dá Um efeito coradinho E de glow na pele também Iluminador facial Eu vou usar o da Tracta Na cor médica Que vocês sabem Que eu adoro Com o pincelzinho leque Eu aplico primeiro No ossinho da maçã Depois nos pontos centrais Aplico do outro lado também Pra deixar a pele Bem iluminada Bem bonita Vamos pra parte inferior Dos olhos então Eu vou pegar um pincelzinho De precisão da Dye Makeup E vou pegar esse tom Mais escurinho Da paleta da Bittarra Esse tomzinho marrom Vou fazer a marcação Abaixo dos olhos Já vou fazendo Movimentos de vai e vem Pra já ficar uma aplicação Mais esfumadinha E não precisar Vim com outro pincel depois Agora pra deixar Essa raiz bem marcadinha Eu vou vir com o pincel 02 da Vult E a sombrinha preta Da paleta E vou aplicar Bem rente ali Aos cílios inferiores É isso que vai dar A marcação no olhar Faço nos dois olhos E pra deixar o olhar Mais efeito bonequinha Pra dar bastante destaque Eu aplico o corretivo Da Katarina e Rio Com o pincelzinho labial Na minha linha d'água Isso vai abrir o meu olhar E vai dar bastante destaque Agora máscara de cílios Nos cílios inferiores Caprichar na máscara de cílios Pra dar mais efeito Ainda de bonequinha E trazer bastante atenção Batom, gente Eu vi que elas usam Muito batom nude Ou batom bem escuro Eu optei por usar O batom mascavo Da linha 12 horas Da Dylos Que ele é um tom assim De marrom meio vinho Eu amo essa cor E acho que super combinou Com o estilo Das garotas Tumblr Faço a aplicação normalmente Sem mistério E agora, gente Vamos pro cabelo Você sabe que eu sou uma negação Então não vai ficar um Brastemp Mas a ideia era Deixar o vídeo Bem contextualizado mesmo Eu divido meu cabelo Ao meio Reparto uma mecha De cada lado E faço esses coquinhos Sabe? Que tu vai enrolando o cabelo Primeiro enrola o cabelo E depois tu faz O coque com o cabelo Enroladinho E prende com grampos É super fácil de fazer Se eu conseguir coque Eu não consegue É bem tranquilo mesmo Mas tem várias opções Também pra vocês Se inspirarem No Google Dá pra fazer também Esse penteado, gente Usando todo o cabelo Fazendo dois coquinhos Bem altos Usando todo o cabelo Eu optei por deixar O cabelo meio solto Porque eu acho que Ficou um pouquinho Mais feminino E tá aí, gente Me transformei Em uma garota Tumblr Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Se tu gostou Dá o teu joinha Se inscreve aqui no canal Pra ficar ligadinho Nos próximos vídeos Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau